Quem vai te ler? Só acompanha, né? É. Tô no carro, depois você deixou um mensagem aqui, né? Heloísa, volta escrevendo aqui uma mensagem, fica aqui, por favor. Aqui, olha aqui, olha quem tem que ficar nessa foto. É que foi o dia. Eu vou assinar, meu senhor. Aqui, olha, assim embaixo. Isso aí é cada um, né? Cada um, cada um. Realmente histórico esse momento aqui, olha. Prefeito e a esposa registrando a passagem dele. Foguinho. Vamos, o bagulho? Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, mas aqui um pouquinho mais. Vamos, vai passar. Deixa eu só fazer o vídeo aqui. Vamos. Obrigado.